salve salve galerinha salve salve molecada voltamos trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal cláudio oficial e mais um mod bem bacana que foi uma indicação do meu amigo Eric Menezes nosso amigo e membro do canal então eu fui ver esse mod e achei muito legal estou trazendo aqui para vocês é um mod pessoal que traz é um pack de acessórios para o vovô tá esse pé que esse pé aqui ó é do Tonio Nunes pode ver que eu tô com dois arquivos eu já vou explicar para vocês você vai fazer o download vai fazer a extração vai vir dois arquivos se você tiver na 1.43 que nem eu vou você ativa esse no caso ele também traz aqui ó use para 1.39 e anterior se você não com 37 38 ou melhor 39 38 37 36 assim por diante você usa esse tá eu ativei esse e ele tá aqui na 1.40 mas eu já fiz os testes funciona na 1.43 perfeitamente então vamos entrando aqui no jogo na concessão ver o que tem o que tem esse pé aqui tá pessoal é um pé que legal a gente que joga aí com os caminhões originais os caminhões aí quer dar uma alterada quer dar uma modificar deixar ele bacaninha é um mod legal do Tonio Nunes gente vai tá deixando o link lá do canal do Tonio Nunes um abraço para você meu querido e você que tá chegando agora você que tá aqui no vídeo tá esperando a gente carregar ali para a gente testar o mod e mostrar para vocês convido você inscreva-se aqui com tio Claudio deixa o likezão compartilha faça parte da nossa família sempre trazendo novidades para vocês aqui no mundo do Euro Truck olha é só pessoal tem que ter a concessionária Claro da Volvo descoberta no seu mapa eu estou testando no mapa original porém funciona em qualquer mapa tranquilo gente qualquer mapa mesmo agora aqui independente do caminhão é claro que de repente um caminhão outro pode ser que tenha mais ou menos acessórios aí eu não sei precisam testar conforme o caminhão que você escolher eu vou escolher esse aqui tá vamos personalizá-lo então lá como que a gente sabe o que vem desse só tudo que tem aqui quer ver deixa eu ver se até aqui ó ó Tonio custom designer então isso aqui significa que tá alterando o caminhão então você vai vir aqui você vai verificar se tem alguma modificação aqui aí você vai vir aqui vai vir aqui ó que já deu aquela rebaixada aqui ó tá vendo ó ó aí você escolhe ó show de bola tem várias aqui na parte de chassi beleza motores do jogo mesmo transmissões do jogo mesmo interior do jogo mesmo aqui também tem umas coisas muito legais ó olha chique galera olha para deixar o vovão top de linha essa linda essa eu vou pôr no meu para jogar em olha então bem legal né gente olha aí mas skins também chique 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 do bacana olha lá e aí depois é do jogo normal aí você escolhe a sua favorita mas ficou muito legal hein gente claro que a gente pode chegar aqui ó e alterar a pintura do caminhão né e fazer conforme nós curtimos e até aqui esse azul aqui ó a gente pode por exemplo um exemplo exemplo né é um exemplo só um exemplo ó e mudar né vai ficar top e aqui também né a que eu quero amarelo ó nossa aí você vai modificando e ficando top de linha vamos ver aqui nos acessórios a gente encontra alguma coisa aqui é normal do jogo claro que vai ter não tem que passando né por todos os detalhezinhos para você encontrar aqui já tem ó ó então já adicionou aqui ó já veio aqui ó tá vendo ó e aqui você aqui ó ó é por e por as cornetas ó show de bola duas opções aqui beleza vamos ver aqui ó ó também ó ó chique do bacana aqui ó o monte aqui ó tá vendo aqui ó ó ó o letreiro aqui ó show de bola você vai ficar olha top de mal monte galera um monte ó vai deixar o vovão sem sacional hein muito legal muito legal mesmo é eu acho que vai ter muita coisa a gente vai conseguir mostrar eu só eu não vou ó aqui também ó ó ó ó o corujinha gente que legal galera ó top demais em top demais tá de parabéns esse modzão do tonho nunes olha isso gente sem sacional mesmo olha aqui nossa senhora ficou lindo demais lindo demais vou até depois a gente vai nossa não tem olha show de bola vamos ver aqui aqui também ó ó a gente já mostrou eu acho que você tem muita coisa em muita coisa mesmo e aqui ó ó e aqui eu acho que é normal aqui é normal do caminhão normal vamos ver se o tônico com alguma coisa aqui normal iluminação ó ó chique do bacana em top de linha mesmo em gente ó aqui também ó tá vendo só tem uma pra lá o avni após placas né você adicionar lá plaquinhas aqui ó ó ó óasy a api demais né se floor uma coisa aqui aqui eu acho que não a mais já tem muita coisa aqui unfer justi oturam com uma coisa Aqui Aqui, ó Legal, né, gente? Show Será que tem lameiro? Claro que tem, né, galera? Muito top, hein? Muito, muito top mesmo Olha, vale até a pena se esse vídeo ficar um pouquinho longo Vai valer a pena, olha Corujinha aqui, ó Chique Chique do bacana, galera Vamos ver se ele adicionou alguma coisa aqui, não Aqui não Aqui é os pneus do próprio jogo Claro que as rodas também vai ser Do próprio jogo Aqui com certeza ele adicionou alguma coisa, ó Ó os corujinha ali do lado, gente Aqui a gente já mostrou Nossa, ó Se eu deixei ele mostrar uma coisa Vocês vão me perdoar que vocês vão ter que ver Aí por conta de vocês Porque tem muita coisa, o Volvo fica muito top Olha aqui, ó Nossa, mas fica muito top de linha, galera Vamos ver no interior Muito, muito top Acho que aqui Aqui Normal do jogo, né? Aí você escolhe Aqui, ó Aqui é pra gente poder adicionar também Suporte para antena PX Ó Ó Ah, molecão Vai vendo, hein? Olha lá as antenas PX lá no Volvo Vão lá fora Muito legal, né, gente? Muito bacana Tá de parabéns o Tony E funcionando a 1.43 Né, gente? Show de bola, né? Ó Lindo, lindo, lindo É que a gente não vai configurar tudo Senão o vídeo fica muito longo Mas o pouquinho que a gente fez aqui Já deixou o Volvo Muito bonitão, gente? Olha Olha isso daqui Ficou muito bonito Muito bonito mesmo Olha Aí, claro Vamos configurando Conforme o nosso gosto E Critério, né? Você vai configurando Conforme o seu gosto e critério Vai deixando lindo demais Olha aqui, ó Ó Nossa, ó Tony Nunes Não, muito parabéns Tá de parabéns Tá Sensacional Galerinha, vídeo curto Eu acho que até ficou um pouquinho além Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Dica do meu amigo É É É É É É Aí você vai configurar o seu voo Vai ficar sensacional Um forte abraço Fiquem com Deus Lembrando Não é inscrito Inscreva-se Aciona o sininho Deixa o like Compartilha aí Com meus queridos